Olá, começa aqui mais uma edição do Repórter Setorial. Seja bem-vindo. Conforme a gente já informou na edição de ontem, a Prefeitura de Taubaté está com inscrições abertas para vagas em concurso público para alguns cargos. Mas a repórter Thais Orlovich tem outras informações sobre este assunto. Aqui em Taubaté são quatro cargos disponíveis para o concurso público. Agentes de trânsito, museólogo, historiógrafo e paleógrafo. As inscrições seguem até o dia 30 deste mês e a prova acontece no dia 21 de outubro. O Walter Talmaturgo, ele é o presidente da Comissão de Concurso Público aqui da Prefeitura de Taubaté. Essas vagas são temporárias? Não, são concursos públicos para cargo efetivo. Qual o valor da taxa de inscrição? R$ 15,65 para qualquer um desses cargos. Quais são os critérios para os agentes de trânsito? O agente de trânsito tem que ter o nível médio completo e mais a habilitação categoria A e B. Para os demais, o que precisa? Para todos os outros cargos que são da área da cultura, é necessário o nível universitário compatível com o cargo e mais a inscrição no órgão de classe. Como as pessoas podem se inscrever, Walter? No próprio site da Prefeitura de Taubaté, que é www.taubaté.sp.gov.br, o candidato tem o link disponível para acessar o local das inscrições. O resultado acontece quando? Imediatamente após a conclusão da prova, dia 21 de outubro, já será divulgado o gabarito e logo após a correção das provas, também já se divulga a classificação dos candidatos. Importante salientar que para agentes de trânsito são duas etapas. A segunda etapa, após a divulgação do resultado da prova objetiva, será realizada em data ainda a ser marcado e diz respeito à prova de aptidão física. Tem previsão para a contratação? Sim, nós estamos em plena vigência do período eleitoral, então nós não podemos fazer contratação em 2018, mas esse período vai até o final do ano e a partir do primeiro dia útil de 2019, nós já deveremos iniciar o processo de contratação. Walter, muito obrigada pelas informações. Repetindo o site da Prefeitura, taubaté.sp.gov.br. De Itaubaté, Thais Orlovick para o Repórter Cedorial.